Galera, tô aqui com um item bem nostálgico, bem legal, que era da minha coleção, mas eu quero mostrar pra vocês aí, pra deixar registrado aqui. Essa é uma fita do Nintendo 64, eu tive esse videogame, né? Tenho ainda, na verdade, ele, tem algumas fitas. É, Zelda, Mario 64, e por aí vai. Mas o Conker's Bad Fur Day, ele era um game que não é recomendado para menores de 18 anos, porque ele, apesar de parecer infantil, né? Um mascotinho aqui, o Conker's, é muito palavrão, é conotação sexual, realmente não é um jogo pra qualquer um, só pra adulto. Foi lançado pela Hadeware, se eu não me engano, no ano de 2001, só pra Nintendo 64, e esse cartucho, ele é exclusivão, porque, meu, foi lançado no Brasil, cara. Tá tudo em português aqui, a caixinha, e é muito legal registrar isso pra vocês, ó. Vamos mostrar, tá completinha, a caixa tá bem inteira, é uma raridade, tá? Só o antigo visor tem isso daqui, no caso aqui, eu tô vendendo, né, a fita. Mas, ó, vamos ler aqui, ó, no dia seguinte à festança de seus 21 anos, Conker está com a maior ressaca de sua vida e simplesmente não consegue achar o caminho de casa. Prepare-se para cambalear através de cenários encardidos, perigosos e vulgares, cheio de humor, distorcido, mau comportamento e demonstração de funções corporais. Eita, nóis. Se você não for um ford de violência, linguagem chula e ensinam ações picantes, é melhor passar longe deste game, tá vendo? Personagens doentios, encontre a pretextos de fazenda com raciocínio lento. Um girassol de corpo malhado e uma misteriosa fera conhecida apenas como poderoso Poo, é o chefe cocô que eu falo. Tem que matar jogando papel higiênico nele. Comportamentos bizarros. Transforme-se em um lacaio de um vampiro, encontre um homem das cavernas com uma mordida dos diabos, que ele tá na bunda dele, e invada a praia em um assalto anfíbio contra um exército de sinistros urs de pelúcias, é o estilo do resgate soldado Ryan, tá? Acontece isso. Olha, ela é gradiente aqui, uma produção no polo industrial de Manaus, um negócio bonito, garantia limitada, válida com a apresentação da nota fiscal. Os caras da Hayley ficaram muito, muito loucos. Olha aí algumas cenas do jogo, né? Tem um robozinho explodindo, quatro divisões por tela, tem dinossauro, ele faz paródia com De Volta para o Futuro. Uma pancada de coisa, cara. Pra você ter uma noção, esse cartucho ele é tão grande. Vamos abrir aqui, pra vocês verem, ó. Vamos abrir. Vamos tirar aqui, ó. Tem uma outra fita minha, que é a do Banjo Chewie, tá? Não é o caso aqui deste jogo. Olha lá, Conker's Bad Furry Day. Este game não é recomendado para menores de 18 anos. Então aqui tá a fitinha super pesada essa fita, cara. É uma das fitas mais pesadas do Nintendo 64. Tá inteirinha aí, funcionando. É essa fita que vai, não é o Banjo Chewie ali, que nem eu mostrei. Gradiente Entertainment. Tudo em português, escrito em 1996, funcionando. Uma coisa linda mesmo, viu gente? Coisa linda mesmo. E aqui o manualzinho, ó. Em português também, como eu falei. Pra vocês terem uma ideia, ó. Vamos vir por essa página, ó. Controller. Conectando. Tudo em português, cara. Aí dá pra você dar uma lidinha aí, ó. Uma noite boa leva a um dia ruim. Como se fosse uma história de um cara que tá revoltado. Aí tem até o filme, né? Um dia de fúria. É o mesmo princípio aqui deste jogo. E aí acontece uma série de coisas bizarras. Pra vocês poderem dar uma lidinha aí. Esse é o chefão, tá? O chefão final aí. Aí, ó. Fera da montanha. Ursinho do mal. Tá bem completão mesmo, gente. Olha a menina aí. Uga Uga. Explicando alguns botões do jogo. Como funciona aí, ó. Pulos forçados, nadando. Tá muito completo isso aqui, ó. Viagem de Raptor. Morcegula. É legal pra vocês verem, porque, meu, quase ninguém nunca filmou esse manualzinho aqui em português. Acho que não tem na internet. Então tá aqui, ó. Descrição rapidinha. Vocês podem pausar e ler. A guerra. Jogo solo. Aqui a arena, né? Aí tá explicando muitas coisas que você tem no jogo, né? A disposição pra você poder utilizar. Aí as armas multiplayer. E andar lateralmente aqui. E acabou. Pra você fazer anotações, né? Cara, hardware espetacular. Então é isso. Não tem mais nada lá dentro. Então a fitinha vai aqui, ó. Fita. Caixinha. E conteúdo aqui. Joguei muito esse jogo. Recomendadíssimo. Pra maiores idades. Um jogo bem divertido. Bem legal. Vale a pena, na minha opinião. E fico contente com a pessoa que adquiriu esse produto aqui comigo. Item de colecionador. Impecável aí a caixinha. Pra ser guardada pra história. Beleza? Um abração, gente. Curte o vídeo, assina o canal, compartilha aí com todo mundo. Antigo Visor, mostrando coisas raras aí. Espero trazer mais coisas nesse nível aqui pro canal. Beleza? Um abração. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho